Música A Kailash é uma marca nacional, que surgiu em 99. É uma marca que tem o foco em vários tipos de esporte outdoor, escalada, montanhismo, o alpinismo, corrida de aventura, um esporte super importante para a gente também, e corrida de montanha. A gente está procurando fechar a maior quantidade possível de eventos, desde um evento mais pro, que a gente considera, por exemplo, um Eco Motion Pro, ou uma expedição, pode ser uma expedição para o Everest, com o Rodrigo Raineri, por exemplo. Há corridas de aventura para iniciantes também, para levar o pessoal para o esporte. Então tem desde o aspiracional, que seria uma escalada no Everest junto com o Rodrigo Raineri, há um Adventure Camp, que é uma corrida de aventura mais tranquila. E campeonatos de escalada mais como indoor também, em academias, esse tipo de coisa. Enfim, é o décimo ano da Kailash na festa, na verdade não, é o décimo segundo ano da Kailash na festa, desde a primeira de vento do esporte fair. Então realmente é um encontro com os lojistas do Brasil inteiro, com os atletas do Brasil inteiro, e o tete a tete, o contato direto com os atletas, com o consumidor final, né? Então é um evento que a gente espera o ano inteiro realmente para acontecer. Entre no nosso site, nas próximas semanas, no nosso site novo, vai ao ar, e vai ser um site muito dedicado a eventos, a eventos para iniciantes do esporte, a dicas dos iniciantes do esporte. Então lá a gente vai poder ter todo o briefing de uma corrida de aventura, o briefing de uma via nova de escalada também, para poder baixar no flor dele. Então procure informação para poder praticar as atividades esportivas. Muito obrigado. Obrigado.